Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elisar Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de pós-graduação. Gente, o vídeo de hoje basicamente irei falar para vocês a respeito das principais diferenças existentes entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder vídeos novos quando sair, curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos, isso é muito importante para estar fortalecendo o canal e sempre me motivando a produzir novos conteúdos. Então pessoal, olha só, quando você termina a sua graduação, você tem duas saídas, se quiser continuar nos estudos. Ou você vai fazer uma pós-graduação Lato Senso, que é a chamada especialização, ou você vai fazer uma graduação Estricto Senso, que é o mestrado e em seguida o doutorado. No que diz respeito a mestrado, você tem duas opções, ou você vai ingressar para o mestrado acadêmico, ou você vai ingressar em um mestrado chamado mestrado profissional. Então basicamente no vídeo de hoje estarei falando para vocês as principais diferenças, as principais peculiaridades e características de cada um desses dois tipos de mestrado. Tudo bem? Olha só gente, o mestrado acadêmico é um mestrado mais relacionado à questão da pesquisa científica em si, certo? A pesquisa pura e aplicada, tudo bem? Então caso você seja selecionado para um mestrado acadêmico, você vai basicamente ali estudar durante, é um estudo mesmo regular, tudo bem? De segunda a sexta, geralmente é de segunda a sexta em uma determinada universidade, tá? Então o mestrado tem uma duração de dois anos, 24 meses. Então nesse período você vai estudar, vamos supor que você passou para um mestrado acadêmico em física. Então durante esses dois anos, ou um ano e meio, melhor dizendo, você vai estudar várias disciplinas da grade curricular do curso de física, né? Mais avançadas do que teve na graduação, tudo bem? Então vamos supor, você vai estudar eletromagnetismo, mecânica quântica, mecânica clássica, física estatística, de um nível mais avançado do que você viu na graduação. E você vai ter que desenvolver uma pesquisa, né? Que é a chamada dissertação de mestrado, você vai desenvolver a sua dissertação de mestrado, tudo bem? Em um nível de uma pesquisa científica mesmo, certo? Tentando verificar alguma questão que esteja em aberto aí na física, né? Alguma problemática. Basicamente isso é a principal característica do mestrado acadêmico. No final você defende a sua dissertação e você recebe o título de mestre. No caso, se for física, você vai ser mestre em física, tá? Caso você opte por uma... por um mestrado do tipo mestrado profissional, é um pouco diferente o processo. Você vai fazer o processo seletivo, né? E, por exemplo, o de física, né? Mestrado Nacional Profissional e Ensino de Física, que é o mesmo que eu faço na UFPA. Tá? Então, como é que funciona? Primeiro você vai fazer uma prova, né? Um teste de conhecimentos gerais a respeito de física. Ali meio que com questões a nível médio e a nível de graduação. Em seguida você vai passar ali por um processo ali chamado defesa do memorial, tá? Enfim. E aí, caso você seja selecionado, você vai estudar na universidade. Fazer o seu mestrado profissional. A diferença é que o mestrado profissional, ele já... Ele é um mestrado direcionado a profissionais que já estão desempenhando as suas atividades. No caso, se for para professores, né? Se for um mestrado profissional na área de educação, ele vai servir para professores que já estão atuando em sala de aula. Diferentemente do mestrado acadêmico, que pode servir tanto para professores que estão atuando em sala de aula, quanto para recém-formados, por exemplo, no curso de física. Recém-graduados em geral, certo? Então, o mestrado profissional, pelo fato dele atender um público que já está voltado ali para o mercado de trabalho, que já está inserido no mercado de trabalho, ele vai ter algumas particularidades, assim, de ocorrência de aulas. Então, geralmente, ele vai acontecer nos finais de semana, sexta e sábado, mas é de forma integral, né? Ou seja, de manhã e de tarde, tá? Basicamente é isso, tá? Então, é diferentemente do mestrado acadêmico que você vai ter que elaborar uma pesquisa, um campo da ciência, um campo da sua área de conhecimento que esteja aberto. No mestrado profissional também, o período para terminar o curso é 24 meses, né? Você vai ter disciplinas específicas para a sua área de atuação. Só que, diferentemente do mestrado acadêmico, né? Você não vai ter que, basicamente, construir uma pesquisa científica. Você vai ter que elaborar um produto educacional, tá? No caso aí do mestrado profissional nas áreas educacionais, né? Você vai elaborar um produto educacional para melhorar, né? Para contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da sua área, né? Do seu mestrado profissional. Se for mestrado profissional em ensino de biologia, você vai construir um produto educacional que venha a contribuir para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem na área de biologia. Se for na área de química também, na área de física, na área de matemática. Enfim, basicamente é isso. Esse produto educacional, ele pode ser de diversas formas, né? Ele pode ser uma sequência didática, ele pode ser um kit experimental, ele pode ser um jogo lúdico, tá? Ele pode ser um aplicativo, né? Um software, né? Enfim, gente, existem diversos tipos de produtos educacionais aí que você pode estar construindo caso você ingresse no mestrado profissional. Então, agora, aí vocês podem me perguntar, professor, mas qual dos dois mestrados eu devo escolher, né? Assim que eu terminar a minha graduação. Ou eu já terminei a minha graduação, estou pensando em ingressar no mestrado, eu quero saber que mestrado o senhor me aconselha que eu tente participar. Então, nesse caso, gente, vai depender muito de vocês, tá? Vai depender muito do que você quer para a sua vida. Então, se você já se formou, se você terminou a sua graduação em matemática, por exemplo, mas você quer continuar estudando, você quer vir a se tornar um pesquisador na área de matemática, um professor universitário, né? Então, eu lhe aconselho a fazer o mestrado acadêmico, né? É um mestrado que as disciplinas vão ter, assim, um nível de dificuldade bem maior, né? Mas, em compensação, você vai se tornar um especialista na sua área de atuação, né? Seja matemática, seja física, geografia, química, história. Então, você vai se tornar um especialista e você vai poder vir a formar novos profissionais na sua área de atuação, né? Terminando o mestrado acadêmico, basicamente, você já pode caminhar direto para o doutorado, né? Então, a questão de escolher entre mestrado acadêmico e entre mestrado profissional depende muito do que você quer para a sua vida, do que você quer para a sua carreira. Caso você opte para o mestrado profissional, como eu já falei, já é para pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, o mestrado profissional, basicamente, ele tem o objetivo de melhorar a sua qualificação profissional, né? No caso da educação, por exemplo. Nós sabemos que a educação brasileira, infelizmente, ela ainda está muito restrita à questão da pedagogia tradicional, às metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem, que estão muito relacionadas àquela questão do professor ali no centro do processo, no centro do conhecimento, né? Como detentor de todo o conhecimento, os alunos vão ali apenas para decorar, para memorizar, para aprender de uma forma mecânica. Em suma, a educação tradicional, né? Ela é uma educação que não formula uma aprendizagem do tipo significativa, tá? Ela não forma cidadãos críticos, reflexivos, ela não contribui para a transformação do meio social ali do aluno. Então, é justamente nesse ponto que o mestrado profissional nas áreas educacionais, ele entra, né? Estarmos trabalhando metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que visem a quebrar todo esse paradigma da educação tradicional, né? Colocando o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. E aí existem diversos teóricos das metodologias ativas, né? Da educação que nós chamamos de pedagogia progressista. Paulo Freire, Vygotsky, David Ausubel. Enfim, gente, existem diversos teóricos que estudam, que têm trabalhos publicados nessa área da pedagogia progressista, tá? Então, basicamente, vai depender muito do que você quer para a sua vida. Geralmente, os professores que escolhem o mestrado profissional, eles querem mesmo ali estar encontrando novas formas de ministrar os seus conteúdos nas salas de aula, tudo bem? Mas isso nada impede que futuramente eles venham também. É uma dúvida que vocês podem vir a ter, né? Professor, eu fiz o mestrado profissional, mas eu posso fazer um doutorado? Existe doutorado profissional? Aí eu falo para vocês, existem alguns doutorados profissionais, não em todas as áreas. Geralmente, é mais comum nós encontrarmos os doutorados acadêmicos, né? A questão do doutorado profissional é algo que ainda está sendo bastante recente nessa área universitária. Então, nós podemos esperar que, com o passar do tempo, mais cursos de doutorado profissional venham a acontecer, né? Por enquanto, não existem em todas as áreas. Por exemplo, o ensino de física existe na Universidade Federal do Rio Grande do Sul apenas, até o presente momento. Então, é diferente do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, né? Que existe basicamente em todas as universidades aí do país, tá? Mas isso, o fato de você fazer o mestrado profissional, nada impede que você possa vir a cursar futuramente um doutorado acadêmico também. Basta que você tenha condições, né? Que você passe em todos os testes, em todos os processos seletivos para vir a ingressar em um doutorado acadêmico ou um doutorado profissional também, tá? Então, gente, olha só. Basicamente, era isso que eu tinha para repassar para vocês no vídeo de hoje, né? Eu espero ter me feito entender aí para vocês, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aí aqui embaixo nos comentários, tá? Digam o que acharam. E nos vemos no próximo vídeo. Abraços. E nos vemos no próximo vídeo.